oi 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 galera mais um vídeo de pifai mano e hoje eu vou me atrasar no vídeo era muito top mesmo você já deve ter visto aí na Thumb ou no título do vídeo mano é isso mesmo que vocês viram mano sabe esse gatão aqui não tem só esse no jogo mas eu vou estar ensinando a você mano lá subir nele não tem como subir de outro jeito só ter esse jeito aqui mano que é um bug que faz a calça subir lá em cima é um bug muito top mesmo porque você pode usar aí na ranqueada para campear mano e várias outras coisas é só por isso mano mano tem o cara lá para a música mano vai tirar em mim 1,2,3 e mano pode fazer esse bug você vai precisar ou dar essa beira saber que no caso tá preso você vai precisar dar essa beira mano do carro preto ou do jipe eu vou usar o jipe aqui mas se você quiser usar essa beira o carro preto lá o lamborghini a ferraria você pode estar usando também mano eu vou estar usando aqui o jipe e para você fazer esse bug é bem esse primeiro você vai pegar um desses carro vai vir aqui ó vai vir bem nessa área aqui eu vou mostrar pra vocês não o cara aqui ó vacilando não mano que foi cadê o cara não mano eu acho que ele desceu lá para debaixo da terra nossa cara desceu mano ele foi lá para debaixo da terra certeza certeza então agora eu vou estar aqui para o bug mas vai pegar esse carro aqui o jipe ou qualquer outro carro vai fazer a volta aqui ó faz a volta agora você desce vai vir mais ou menos aqui ó chegou aqui ó faz a volta faz a volta aqui ó desce aqui deixe mais ou menos aqui mano pode ser não exatamente aqui pode ser em qualquer lugar por aqui pode deixar ele aqui ó e sai do carro depois de sair do carro você vai ter que fazer isso mas você não fazer isso corre o risco do bug não funcionar você vai estar subindo aqui ó do capô do carro mano sobe aqui no capô do carro aperta em dirigir e acelera vai levar aqui ó logo você vai ficar no galpão e vai bater numa caixa que tem que eu vou te bater na casa e já tem isso aí ó vai ter uma caixa e aperta para sair mais vezes não vai de primeira quando não for de primeira só você tentar novamente aqui ó tenta novamente vai lá novamente coloca o carro lá acho que fazer a volta aqui coloca o carro aqui ó ó que difícil beleza coloca o carro aqui mano Não, calma aí, deixa eu ajeitar ele Sai do veículo, sai do veículo Vai no capô do carro novamente Aqui, ó, vai no capô Aperta em dirigir e acelera Aperta em dirigir, acelera Vai indo, ó, vai indo, vai indo Aqui, ó E quando se bater na caixa, já aperta em sair, mano Meditamente Assim, ó, dessa forma aqui, mano Como vocês viram É um bug bem fácil de fazer mesmo Mas que do mesmo jeito vai te ajudar demais na ranqueada Vocês podem ver aqui, ó Mas aqui tá quase no meio do mapa A primeira safe já fechou aqui, ó Não sei se a segunda vai fechar, mano Mas muitas safe fecham aqui Então só você fazer esse bug, mano Se for na ranqueada Deitar aqui, ó, deitar por aqui, mano Deitar aqui, ó E fica aqui tranquilo, galera Aqui dos seus pontos, mano Se aparecer alguém por aqui, ó Você pode atirar também, mano Pode atirar Mano, esse bug não tá dando ban, mano Não tá dando ban Mas eu não recomendo vocês ficarem me matando muito, mano Porque senão pode ter um risco, assim, de dar ban Então não fique matando geral, mano Aqui, ó, tô matando Mas não recomendo, mano Vamos lá pra matar esse cara? Deixa eu ver se consigo matar ele daqui de cima Deixa eu ver se ele tá por aqui Olha ele, ó, mano Como vocês podem ver, mano É muito bom ele pra temperar Pra matar os caras Então, mano, qual é, mano Já é inicial de novo, mano Então, mano, vou ensinar outro bug pra vocês, mano Outro bug muito top mesmo Que esse lindo bug, mano Precisa sair aqui no modo bugatório Já que eu não tava trazendo Nem um bug no modo bugatório, mano Eu resolvi trazer um bug igual o da Fat Toy Igual o do Galpão, mano No modo bugatório, mano E é um bug bem legal mesmo Você pode estar usando aí na ranqueada Pra se esconder Pra ganhar ponto na ranqueada Várias outras coisas, mano Então, mano, é um bug bem simples também, mano Que a única coisa que você vai precisar É de um carro De uma moto Esse bug aqui, mano Eu só testei ele com uma moto Que moto? Essa daqui é? Deixa eu mostrar pra vocês Pra você não saiba Essa moto aqui, ó Eu só testei com ela, mano Não sei se funciona com outro carro Mas, mano, é bem fácil de fazer mesmo Primeiramente, você pega ela E você vai vir nessa casa Mas não nessa, mano Mas é nada aqui de baixo Eu não sei se funciona nessa Provavelmente também funciona Mas o que eu testei foi lá embaixo Essa daqui, ó Bem nessa daqui, mano E é bem em Brasília, mano Ou seja, no meio do mapa Você vai fechar aqui direto E você vai garantir seus pontos, mano E pode fazer seu boi, mano É bem nessa casa amarela aqui Mano, você vai pegar um pouco de distância aqui, ó Da garagem, ó Pega um pouco de distância Desce aqui, ó Desceu até esse ponto de trem, mano Faz a volta, ó Faz a volta, mano O que você faz? Você vai descer da moto, ó Desceu da moto Calma aí Deixa eu dar a ré aqui Beleza Desceu da moto, mano O que você vai fazer? Mano, você vai ter que subir em cima da moto, mano É muito importante você estar fazendo isso Senão o bugue não pode não estar funcionando Subir em cima da moto, mano O que você vai fazer? Você vai apertar em dirigir E vai apertar pra acelerar A pressão em dirigir Aperta pra acelerar E vai indo, mano Vai indo, vai indo E vai até E vai entrar na garagem, mano Entrou na garagem E vai bater na parede O mesmo esquema lá do galopão Bateu na parede, ó Você sai da moto Bateu, você sai da moto E olha isso aqui Que massa, mano Que legal mesmo Aqui você pode fazer várias coisas Se você tiver esse cara ali Eu podia atirar nele, ó Se fosse precisar pegar a curva Você vinha aqui, ó Ficava tranquilo Pra camperar, mano Você pode deitar aqui, ó Pode deitar aqui Tem essa vista daqui Mas só você procurar um lugarzinho Pra você se esconder, mano É bem legal mesmo Pra você camperar, mano Fazer várias coisas mesmo Eu tinha certeza que esse bugue Vai te ajudar bastante, mano Então se você gostou, mano Já deixa seu like Se inscreve no canal Vai estar me ajudando muito, mano Muito mesmo Então se inscreve no canal, mano Deixa seu like E valeu Falou